O Brasil mudou, mas está exigindo que as coisas avancem mais. O que podemos fazer? Olha, há 10 anos pouca gente iria acreditar que o Brasil seria menos desigual, que 36 milhões de pessoas saíssem da miséria e que a renda aumentasse. Com Lula, Dilma e o PCdoB, essa mudança aconteceu. Mas temos que avançar. Temos um projeto com reformas profundas. Essa é nossa luta. Então, vamos lá.